Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre coisas que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente está montando o projeto arquitetônico que vão ter consequências lá no projeto estrutural. O principal no projeto arquitetônico que afeta e bastante o projeto estrutural e o custo da obra é o posicionamento das paredes em relação às paredes do pavimento superior com o pavimento térreo, principalmente quando é um sobrado. Quando é um prédio, a gente geralmente faz o pavimento tipo, que são várias plantas iguaizinhas que a gente repete nos andares, então a gente não tem muito esse problema. Mas quando é um sobrado, o que que acontece? O pavimento superior, ele é bem diferente do pavimento térreo e aí é que vem a complicação na hora de ajustar as vigas para que elas não apareçam tanto e principalmente na posição dos pilares. Eu vou mostrar para vocês dois exemplos de planta baixa em que um, digamos assim, a obra do projeto estrutural que são vigas e pilares, ela fica mais racionalizada, portanto, ela fica com um custo menor na hora de executar e outra que ela está, digamos assim, não está tão racionalizada, né? Que houveram algumas demandas em que a gente precisou deslocar algumas paredes de forma que a estrutura no térreo ficou bem difícil de conjugar com a estrutura do pavimento superior. Vou começar mostrando para vocês como é que é essa planta baixa dessa casa. Então, esse daqui é o pavimento térreo, em que nós temos uma garagem, uma sala de estar, uma sala de jantar, aqui a subida da escada para o segundo pavimento, aqui um dormitório de solteiro, circulação, um banheiro, cozinha e área de serviço. No pavimento superior, aqui a gente vê a subida da escada, um dormitório de solteiro, um dormitório de casal, aqui nós temos um dormitório de solteiro também e aqui um banheiro. Esta parte aqui é uma parte que ela é como se fosse um balcão, uma saída, não chega a ser uma sacada porque ela não tem espaço para botar nenhuma cadeira, nada. É só para ter um espaço para chegar aqui na rua, enxergar a rua saindo fora da porta, tá? Entendido isso, a gente vai dar uma olhadinha na planta técnica para a gente poder entender um pouquinho melhor essa estrutura. Então, essa daqui é a planta técnica, eu desliguei vários elementos da visualização dessa planta, que é para a gente basicamente enxergar só paredes, que são esses elementos e aqui nós temos pilares. Então, essa área aqui, esse retângulo que eu estou circulando, é basicamente o pavimento, tem pavimento superior aqui em cima e aqui ela é uma parte que é terra, então vamos focar nesta área aqui, que é o, digamos assim, que vai ter influência do pavimento superior na estrutura do pavimento inferior. Vamos dar uma olhadinha no superior agora. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, vamos começar por esse pilar, tá vendo esse pilar? Ele é um dos alvos que tem que tomar uma decisão nessa planta, por quê? Esse pilar, eu vou fazer uma mágica agora, em que eu vou fazer o pavimento térreo aparecer junto aqui. Então, o nosso térreo, ele vai ficar aparecendo em laranja e o que está em cinza é o pavimento superior, combinado? Então, tá. Como essa parede aqui, ó, laranja, o que está em laranja é o térreo. Essa parede do térreo, ela ficou deslocada em relação a essa parede aqui da circulação, que é a parede de cima. O que que acontece? E elas estão numa diferença muito pequena, tá? 42 centímetros. Ou seja, o que que acontece aqui? Se eu conseguisse fazer esta parede combinar com essa daqui, eu teria uma viga só e essa viga ficaria escondida dentro da parede. Mas não aconteceu isso, porque a cliente não aceitou. Tá? Isso é demanda da cliente. Então, o que que acontece? Aqui na garagem vai ficar aparecendo uma viga. Porque embaixo de uma parede, que eu tenho uma laje, eu não posso ter só uma laje. Embaixo de uma parede, apoiando uma parede, eu tenho que ter uma viga. Então, aqui ficou uma viga, aqui vai ficar outra viga, ó. Então, eu tenho que começar, ó, outra parede, ó. Outra parede que está deslocada em relação a parede do térreo, o laranja ao térreo, tá? Outra parede que está deslocada em relação ao térreo. Então, é outra viga que vai ficar, digamos, a parede. Vamos olhar aqui, ó, também. Aqui eu tenho uma outra parede de dormitório que ficou deslocada em relação a esse... A essa divisão que eu tenho lá embaixo. Então, é outra viga que vai ficar aparente. E aqui, por exemplo, onde eu tenho aquele balcão, né, que vai ficar só o guarda-corpo aqui. E aqui vai ficar uma leve reentrância de um metro aqui. Eu também tenho que ter vigas. Então, vejam. Eu tenho poucos pilares. Eu tenho poucos pilares, principalmente aqui no centro. Eu tenho pouco lugar pra colocar pilares. Eu tenho, basicamente, essa linha. Por que que eu não posso botar pilar aqui? Porque aqui eu tô dentro da garagem, lembra? Então, eu não posso ter um pilar lá dentro da garagem. Também não posso ter pilar pra cá, porque esse pilar vai ficar no meio da sala. Ó, que é a sala de TV lá no térreo. Então, eu só posso ter pilares nesse alinhamento, lá no térreo. Então, o que que pode acontecer? Eu posso deslocar. Eu posso ter um pilar no térreo. E aí, ele vai interromper no térreo. E aí, no pavimento superior, eu posso deslocar ele pra cá. Posso. Posso fazer isso, sim. O que que acontece? Qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que, quando eu tenho um deslocamento de pilar, em que o pilar no térreo, ele tá... O pilar no superior, ele tá numa posição diferente do pilar no térreo. O que que acontece? Essa viga aqui, ó, que tá passando por aqui, ela fica sobrecarregada. Ou seja, ela vai ficar maior. Ela tem que ficar mais robusta pra eu poder sustentar esse pilar aqui. Entenderam? Então, quanto mais deslocamentos eu faço de paredes em relação às paredes do térreo e do superior, mais robusta, maior, mais cara vai ficando a minha estrutura. Bom, quase tudo, quando se fala em projeto arquitetônico, quase tudo é uma questão de prioridades. O que que eu vou priorizar? No caso dessa estrutura, que ela ficou um pouquinho mais complicada, a prioridade foi numa certa, naquela distribuição dos espaços. Quando a gente prioriza o custo da estrutura, a planta, né, a planta ela tem que seguir o menor custo da estrutura. Então, pode ser que a distribuição dos ambientes não fique exatamente aquilo que o cliente gostaria. Eu vou abrir esse corte B aqui, que ele é um corte que ele tá abrindo aqui no pavimento, vou desligar aqui. No pavimento superior, agora eu tô com só o superior aberto, tá? No pavimento superior, ele vai cortar no banheiro, vai cortar a circulação e esse dormitório aqui. Ou seja, e... Bom... E o mesmo corte B, ó, o corte B, ele vai cortar A aqui, ele vai fatiar essa parte aqui, ó. Vai cortar por dentro da garagem, vai me mostrar essa parte aqui de como é que tá essa escada dentro da garagem e mais a sala de jantar. Vamos abrir o corte B pra ver o que que apareceu aqui. Então, aqui no térreo, tá me mostrando a escada que tá aqui assim, que a gente não tá enxergando porque a gente tá vendo o fundo da escada, não tá aparecendo aqui. Isso daqui é uma viga que tá em... Ela tá inclinada em função, na mesma inclinação da escada. Deu pra entender? Espero que sim. Bom, e aqui é aquela... É aquela... É aquela diferença entre as duas alvenarias. Ó, aqui a gente tem a parede, tá vendo aqui, ó. Isso daqui é a parede do dormitório, a porta do dormitório e aqui a viga que vai sustentar essa parede. E aí ela fica deslocada em relação a essa parede aqui. Deu pra visualizar isso? Acho que deu, né? Agora eu quero mostrar pra vocês uma outra planta de um outro projeto e que ela apresenta uma estrutura que fica bem mais racionalizada. Vamos ver a diferença. Esse é um projeto que eu inclusive já tinha... já tem um vídeo sobre ele aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem depois. Então, vamos olhar essa planta. Ela tem... ela é dividida em dois lados. Aqui tem a garagem, sala de estar, um lavabo, a subida da escada. Então, essa daqui ela tem uma escada em U, a outra casa tem uma escada em L, né? E a cozinha aqui no fundo com a lavanderia. O pavimento superior... O pavimento superior é aqui, tem esse bloco aqui da circulação. Um dormitório, outro dormitório com uma sacada. Essa sacada fica justamente sobre a lavanderia. Aqui nós temos o bloco dos banheiros. São dois banheiros aqui. Um deles é o social, o outro é o banheiro da suíte. E aqui tem a suíte. Toda essa área aqui é um terraço grande. Tá notando a diferença entre os dois projetos? Tá notando que nesse daqui, só de olhar assim a primeira vista, a gente já percebe como ele é um projeto que tá mais racionalizado. As coisas são formadas em blocos. Ali, eu vou mostrar agora, tem parede sobre parede. Isso tudo facilita e gera economia na obra. Agora, vamos dar uma olhadinha na planta técnica pra ver essas paredes. Então, aqui tá o térreo. Vamos olhar o pavimento superior. Agora, vamos fazer aquela mágica de fazer aparecer. Ó, o que tá em laranja, de novo, eu fiz do mesmo jeito. O que tá em laranja tá no térreo e o que tá em cinza é o pavimento superior. Ó, tá vendo essa parede aqui, ó? É a mesma parede que tá lá embaixo, ela sobe até o pavimento superior. A escada tem que tá no mesmo lugar, claro. Ó, a parede, a parede da cozinha que tá lá embaixo, é a mesma parede que tá aqui no dormitório, mesma volta. A sacada que eu já tinha mostrado pra vocês, ela é uma sacada que tá exata. Ela serve como cobertura, uma laje de cobertura da lavanderia. Então, tá tudo bem mais racionalizado. Aqui o bloco de banheiros. Ó, aqui eu coloquei uma viga. Tá vendo que tem uma viga aqui? Devido que aqui temos uma dimensão bem grande, 5,66. Então, eu coloquei uma viga aqui pra fazer a amarração. E no mais, é basicamente viga onde tem parede. Apenas essa daqui que fiz ela pra amarração e essa daqui também de amarração. Aí tu vai me perguntar, Grazi, o que que é ideal? Ideal é a gente fazer uma estrutura racionalizada e que consiga atender a funcionalidade todos os programas, todo o programa de necessidades que a demanda que o cliente passa. Nem sempre é possível. Então, por isso que a gente tem que definir com o cliente qual é a prioridade. Se a gente vai mostrando, olha, essa alteração aqui nessa parede vai gerar uma viga a mais ou ela vai acrescentar um custo extra num pilar, porque eu vou ter que fazer um pilar maior. Então, tudo isso a gente vai conversando em reuniões com o cliente pra definir, pra tentar entender com o cliente qual é a prioridade dele. Bom, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido alguma questão. Te inscreve no canal, deixa um like aqui e um abraço e até quinta que vem.